Aos e os senhores, Aos e os senhores, então, você já fez o seu presidente do島. O que você está fazendo, o cara? Você vai comendo a arma. Respira! O que você está fazendo é que você está fazendo o que você está fazendo? Eu sou o Dr. Daikou. Eu sou um homem do topo do topo do mundo. Mas você está fazendo o que você está fazendo? Eu sou o Dr. Daikou. O que você está fazendo? Eu sou o Dr. Daikou. O Dr. Daikou? É um arma de arma. Eu deixei um arma que você enviou a arma de arma de arma. Você não pode enviar um arma de arma de arma de arma de arma. Se você derrubar de uma arma de arma de arma, você vai ter uma guerra com os homens. Eu tenho que ser necessário para o seu corpo. Eu acho que é muito difícil. Você sabe isso, Mori Naga. Aoyama, senhor. Obrigado. Ah! Ahriki! 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 Mori Naga! Aoyama, você... O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não agradeço. Por que você me veio, eu vou sair daqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós não temos nada, senhor. O que é isso? Pessoa! 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 O que é? Pessoa! 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 O que é isso? Não há nada de explicar. Aizama! Sim! O que é? Você é um destino de Morinaga, e eu vou levar aqui. Eu vou levar para mim. Mas... Vem, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Sim! Vim, vim. Vim, vim! A redação é o porquê. Vim, vim. Mas... O que é que eu quero dizer? Iiânto se comando. Eu ajudei tên. Vim. O que é isso? Vim, vim. A eita? Vim, vim. Vim, vim! Obrigado.